A CIDADE NO BRASIL Galera, eu não estou gostando disso. O Gabriel não sai do quarto e só fica com essa ananda. Será que os dois estão tendo alguma coisa? Tipo... Eu não tenho certeza, mas parece que sim. Olha, tem até a perna em cima do outro, eles estão ficando. Olha, ananda tem que saber que o Gabriel é meu, irmão. Esses adolescentes de hoje em dia estão andando aí. Irmão, o que você está fazendo aqui? Ué, gente... O mesmo que você. Ela está vendo ele. O que você está esperando? A Gabriel está ficando com ela. Então, é isso. Vocês viram alguma coisa? Eu já? Não, vocês estão estranhando. Eu ainda não vi, mas eles estão muito de papo. Estão muito juntos. Boa, eu também estou com essa dúvida. A gente precisa ter certeza se o Gabriel e a Ananda estão tendo alguma coisa, né? Porque se eles tiverem, essa porta tem que ficar aberta. Não, mas ele está na flor da idade, João. Deixa ele aproveitar. Dá uma ideia, então. Dá uma ideia, então. O que é que a gente vai fazer? Essa Ananda é uma pessoa? Tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Qual? Eu vou perguntar pra ele. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou perguntar pra ele se eles estão ficando. A gente quer descobrir. Ele vai perguntar, mas ele vai falar. Se eles ficam ficando real, eles não vão falar nada. Ele vai dar um full box 200, né? Não, não, não. O que é que é isso? Gira de fortaleza. Deve ser forte comigo. Doido, é doido, é doido. Eu tenho ciúmes do meu irmão, entendeu? A mulher, isso é bom, mas ele é muito novo ainda pra essas coisas. Mas se ele começar a namorar, eu vou parar de jogar com ele. Eu vou perder meu amigo. Mano. Você tá muito calvo. Tá. Gabriel, você tem alguma coisa pra calvície aí? Algum remédio? Não? Hoje é a final do Real Madrid, hoje. Pra cá, você não quer vir pra cá? Champions. Vamos lá, rapazada. Vamos lá. Bora, bora. É, a gente tá indo. Bora. Eu acho que eu tenho uma ideia. Ai, João. Fala lá o que você quer. Olha o sol aqui. Tá mó quente. Tá muito quente, João. Tá, gente. Olha, eu acho que assim. A gente tá muito parado nessa casa e tá precisando fazer alguma coisa pra se divertir. Já sei. Vou mandar de barco. De novo. Festa! Não, não. Sem festa, gente. E se você comprar 5 PCs pra gente jogar Valorante? Eu apoio. Você veio aqui curtir a pista. Então vamos jogar Uno. Galera, eu tenho uma ideia bem melhor. e é valendo dinheiro, tá? Você tá com a mãozinha aberta, hein? É o seguinte. A gente vai brincar de esconde-esconde hoje, tá? E vai ser em duplas e cada dupla vai ter que gravar a sua visão. Bora, Táspio. Eu vou começar a separar as duplas agora, tá? É nóis, esquilo. Vamos lá. Hum, vai ser... Eloi e Táspio. Ah... Como assim? Eu quero ir com o esquilo. Você tem algo a dizer, João? Fiquem de ladinho. Obrigado. De ladinho. Vai. Hum... Eu vou fazer... Uh... Bia e Gabi. Tá bom, de rosa. Eu acho que pode ser... Jaimão e Adrian. Eba, baby! Eu acho que nossa dupla tem alguma coisa em comum. Não estou entendendo. A gente vai fazer Stephanie e Skillen. Ah, o sonho dele, né, mano? E vocês dois, Matheus, Paulinho. E por último, vocês. Fechou. Gabriel e... E Nandra. Fechou, acabou. Um, dois, três... Valendo, vamos se esconder. Bora, 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 bora. Mal sabem eles que tudo isso faz parte do meu plano. João, grava na 0.5 ou não? Grava do jeito que você fizer. Isso tudo, na verdade, faz parte do meu plano. Eu quis achar um jeito de deixar o Gabriel e a Nanda sozinhos. Para eu saber se eles estão ficando. Se eles estão só sendo amigos. Ou se eles estão se conhecendo melhor. Afinal, o Gabriel é o meu irmão mais novo, né? E eu tenho que ficar atento a tudo. Bom, agora é contar até 30 segundos. 10. Bora, 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 bora. 9. Bora, bora, bora. 8. Você não acha que é um lugar muito fácil de o pessoal achar a gente? 7. Matheus, eu vou pegar uma coberta. 6. Bora, 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 bora. 5. Você tem noção que você está querendo se escolher em qual lugar da casa? 4. Será que ele vai achar a gente? Não. Isso funciona muito bem. 3. Exatamente. A gente vai ficar dentro. 2. Mas ele vai achar estranho. Então, obrigado. Vai ver o que vem, menino. 1. Nossa, melhor eu ver se esconderia. Que sorte. Você tem uma ideia melhor? Não. Então. Lá vou eu. Quem não se escondeu, não se esconde mais. Malvo, olha essa porra. Eu tenho que cuidar do fogo do Deus. E aí, mãe? Você viu alguém se escolhendo? Eu vi. Bora, 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 bora. Pode comer. Escondo, Lúcia. Mãe, na verdade isso aqui só faz parte do meu plano para ver se o Gabriel e a Nanda estão ficando. Ai, João. Para que isso? Eles são só amigos, João Caetano. É isso que eu quero descobrir hoje. Não. Que bom. Ah, tá. Achei que eu não pensei. Aqui, ó. Bom, vamos começar a procurar aqui pela sala. Eu tenho certeza que eu vou encontrar alguém aqui. Qual é o travesseiro? Dentro da casa. Embaixo, talvez, desse tra... Não. Aqui não tem nada. Atrás do travesseiro? Não. Não tem nada. O que você vai me esconder debaixo? Não, debaixo ele vai vir a gente. Atrás dessa porta... Tcharam! Não, não. Vai, Matheus, entra aí. Não sei. Jimon! Oi. Isso é sério, cara? Ah, cara, eu tentei fazer diferente, né? Mas eu não cubo aqui. Ah, meu Deus do céu. Cadê a sua dupla? Ela tá aqui atrás, eu acho. Meu Deus, eu não acredito que vocês fizeram isso. Era para se esconder em dupla, Jimon. Ah... É que minha dupla não coube aqui. Bom, já achamos um. Faltam apenas... Acho que 12 pessoas. Vai, Matheus. A gente vai fazer uma coisa... É que a gente fica atrás daquele negócio ali, ó. Vai, Matheus. Não, não liga o carro, não liga o ar. Vamos ficar dentro do carro. O que é isso? Sai daqui, sai daqui. Será que tem alguém dentro do quarto número 1? Hum... Acho que não, né? Ia ser muito fácil encontrar o pessoal aqui. Se a gente ver que o João tá vindo... O carro vai estar ligado. Quem é de dupla? Cadê o Jayman? É verdade. Ô, Matheus. Ele vai me ver aqui. E talvez... Atra... Hum... Ah... Você não conseguiu. Eu acho que vamos. Também. Eu acho que o seu carro... Você errou, galera. Agora eles se entregaram. Tá, o João tá vindo. Não, eu não quero que os caram na cara. Você vai querer entrar aqui? O pessoal acabou de disparar o alarme de algum carro. E eu tenho certeza que vai ter alguém escondido dentro do porta-malas. Será que ele sabe do que o carro tá ligado? O que que eu faço agora? A gente tá aqui em calor muito forte. Eu tô quase me entregando. Nossa, vocês molharam o esquema, rapaziada. Eu prefiro morrer com o Milão. Se ele não abrir a porta, ele não vai achar a gente. Meus amigos, vocês se entregaram. Dentro desse carro aqui. Se ele não abrir... É tudo por Milão. Teu que tá valendo Milão. E uma das brogas... Não, eu já tô井. Matheus... Ah, isso foi muito bom. Se ele tá batendo? Não, eu não. Nossa, eu não. Saba... Gabi, pelo amor de Deus, abaixa esse banco, velho. Esse banco se aperta. Gabi, eu sinto muito. Abre. Gabi, eu já te achei. Eu preciso sair. Eu estou morrendo. Beatriz, você estava aqui também? Eu estou morrendo. Caraca. Eu estou morrendo. Nós somos as primeiras? Não. Eu chamo o irmão primeiro. Agora, só estão vocês aqui. Caraca, não tem mais ninguém aqui. Não. Nossa, não tem mais ninguém. Caraca, caramba. É incrível. E aqui dentro? Como é que abre? Não pode. Por que está tudo trancado isso aí? É que está trancado, ué. Não, está aberto. Poxa, não tem ninguém aqui. Caramba. Beatriz, ela entregou o meu lugar, velho. Paulinho, que lugar ruim para se esconder, ué. Era muito bom até elas entrarem e a Beatriz começaram a passar, mas eu ia querer abrir a porta. Vocês sabem quando eu soube que vocês estavam aqui? Quando eu escutei o alarme tocar. Não, o alarme corre aqui. Abre o porta-malas, por favor. Eu ia morrer. Será que vai ter mais alguém aqui? Quem começou a buzinar, mano? Mano, é que fui eu. Eu comecei a passar muito mal. Eu estava todo mundo respirando o mesmo ar, o ar estava faltando. Galera, sinto muito dizer, mas vocês acabaram de perder mil reais. Quem começou a buzinar, mano? A Bia vai pagar o aqui, então. Com certeza tem alguém dentro desse carro. Afinal, a porta está meio que aberta. Agora... Caramba, não tem ninguém aqui dentro desse carro. Meu Deus. Elô, por que você está cheirando a bunda do Tasco? Você não serve nem para fechar a sua porta direito. Ai, minha bunda. Valeu a tentativa, gente. Perdi mil reais com a sua. Você que quis entrar aqui nesse carro. Bom, continue brigando aí, vai. A Bia começou a entregar todo mundo, mano. Ela começou a buzinar no carro. Bom, já achei a maioria das pessoas. Eu acho que agora a gente só precisa achar o Adrian, o Esquilo, a Stephanie, o Gabriel e a Nanda. E é os dois que eu quero achar. Bom, brincar de esconde-esconde fica muito mais divertido quando a gente tem uma vista dessa, né? Agora, será que alguém foi um inteligente o suficiente para se esconder aqui? Parece que não. Eu não sei se você me viu. Cara, você está ligando que aí pode ter uma aranha madeira gigantesca, né? Eu perdi já? Você perdeu mil reais, cara. Ai, meu Deus. Sinto muito. Ai, eu fiquei muito tempo ali. Mas olha, valeu a tentativa. Achei bom. Obrigado. Achei bom. Ah, estou triste. Bom, agora só faltam quatro pessoas. E eu primeiro quero encontrar a Stephanie e o Esquilo, para deixar a Nanda e o Gabriel por último. Agora, eu sei que o Esquilo se esconde muito bem. E será que eles entraram dentro da casa de máquina? Nossa, eu vou ter que ir para ver. Uau, hein? Uau. Estão descendo aqui à toa? Eu vou ficar muito chateado. Eu vou ficar muito chato. Ê, droga... Tem ninguém aqui... Nossa, agora só falta o Esquilo e a Stephanie. Stephanie. Mas cadê esses dois? A gente nunca vai encontrar eles. Ai, o que é isso? Ah, velho. Sinto muito, mas vocês perderam. Eu achei que ele não ia achar a gente. Valeu, galera. Obrigado pela participação. Agora a gente só precisa encontrar o casal principal. Cadê os dois? Cara, cadê os dois, velho? Eu tô um tempão procurando. Oxê. Será que eles estão para cá? Não é possível que eles se esconderam dentro de algum carro também. E será que é no banheiro? Gente, o que é isso? É isso aí. Achou. Nanda, o que está acontecendo entre vocês? Nada. Nada, a gente estava conversando só. Tá bom. Vocês ganharam mil reais. Mãe, gente, eu acabei de pegar o Gabriel e a Nanda se beijando. Hã? Hã? Mãe, o Gabriel e a Nanda já estavam se beijando no quarto. Sério? Sério. Mãe, vai conversar com os dois. Eu sabia. Eu sabia. Gabriel, o que o senhor é essa? Ah, tá ligado, né, mãe? O pé é frio. Eu sim, mãe.